Após o jogo entre Palmeiras e Flamengo, cantor sertanejo em Goiânia é agredido por torcedor. Eu vou colocar aqui e explicar o que aconteceu. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e vocês aqui no Canal TV, meu, sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, isso é muito importante para o nosso trabalho ser indicado para pessoas que não conhecem o nosso canal. Então deixa o like aí, vamos ajudar o TV, meu, sertanejo, a gente a continuar trazendo vídeos diários aqui para vocês. E se inscreve no canal para você receber as notificações dos vídeos novos, porque vocês sabem que todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. E segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa massa lá no TV, meu, sertanejo, muito meme, muita cobertura de evento, então corre lá que a galera está gostando demais dos conteúdos. Bom, turma, aconteceu aí a final entre o Flamengo e o Palmeiras. Para quem você está torcendo, se você não for palmeirense nem o Flamengo? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Eu não consegui assistir o jogo, né, porque eu fui para o rodeio na sexta-feira de Jaguariúna, assisti o show lá do Gustavo Lima, Felipe Araújo e Zé Vaqueiro. E eu acabei voltando sábado de tarde na hora do jogo, então eu acabei não acompanhando o jogo. Depois eu vi os melhores momentos ali, né. E algo aconteceu, algo inusitado aconteceu num barzinho em Goiânia após a final. Para quem não sabe, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. E algo inusitado aconteceu num barzinho com o cantor Bruno Henrique. Turma, o que aconteceu foi o seguinte, o cantor Bruno Henrique, ele estava cantando ali, né, após a final do Palmeiras e Flamengo. E ele estava fazendo piadas, algumas piadas leves ali, tranquilo, né, zoando. Os torcedores do Flamengo, que estavam com a camisa do Flamengo ali no seu show. Até que o torcedor do Palmeiras, não foi os torcedores do Flamengo que estavam numa boa ali, né, zoando também o cantor e tal, aquela resenha. E o cantor, o torcedor do Palmeiras atacou o Bruno Henrique no palco, turma. Exatamente, eu vou colocar o vídeo completo e depois eu vou colocar o que o Bruno, o que aconteceu, né, a versão do Bruno aí após este ataque que aconteceu no sábado. Confere aí o vídeo do torcedor atacando ele e depois o Bruno se explicando, falando o que aconteceu ali. Música 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 É que vale a pena, vale a cama, vale o rio, que é um arranhão pra quem já tá fodido. Música 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 o que que aconteceu, mas eu vou dar alguns detalhes, isso aconteceu no sábado, a gente nem repercutiu o vídeo, é porque ele tá tomando uma proporção agora, então por isso que eu vim aqui explicar, muita gente mandando mensagem, você tá bem, tá tudo certo, eu tô bem, ficou um roxo na perna aqui, mas logo em passo, tá tudo beleza, esse vídeo aconteceu no dia da final da Libertadores, no sábado, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, aconteceu numa casa aqui de Goiânia, inclusive o show foi maravilhoso, só que a gente começou na terceira música, eu tava cantando a música Arranhando o Henrique Juliano e um louco, um palmeirense, o cara acredita, o cara era palmeirense, louco, eu não vou explicar o vídeo, tá aí o que que ele fez, como ele fez, eu caí do palco, não machuquei isso, tô susto né, porque você não tá esperando, continuando, fica mais é o susto, porque quem tá cantando e quem já teve no palco sabe que nunca conseguiu, não tá esperando, quando você tá trabalhando é um cara vim te meter o pé né, e eu inclusive tava com uma mesa de amigos flamenguistas, eu tenho vários amigos flamenguistas e quem me conhece sabe que eu brinco com todo mundo, faço sempre de uma forma leve, eu não desrespeito ninguém, nunca fiz isso, então eu fiz, entrei no palco e ainda brinquei, ó rapaz aconteceu um negócio chato no Uruguai né, tem algum flamenguista aí, e durante todo o show achei que o cara era flamenguista depois, fiquei pensando, não, o cara era palmeirense e achou que eu tinha zoado o Palmeiras, mas independente disso, não é motivo pra ele ter feito isso, eu não conheço o cara, não sei quem é e nem quero conhecer, o vídeo tá tomando uma repercussão grande, eu não, a gente não postou pra evitar muita coisa que eu quero ser conhecido pelo meu trabalho, não por essas coisas, mas enfim, aconteceu, é, essa é o esclarecimento, últimos stories, eu tô muito bem e bem feliz por não ter acontecido algo mais grave, porque na mesa desse cara tinha um capacete, quem reparar no vídeo, na mão dele, na outra mão dele tem uma garrafa, poderia ter sido algo muito pior, e sei lá, se o cara tivesse uma faca, alguma coisa, hoje o vídeo ele é engraçado, eu também já ri do vídeo, eu faço piada de tudo, hoje o vídeo é engraçado, mas na hora não foi nada engraçado, mas gente, é isso, só isso, cara, que esse cara vá se tratar, porque a gente vive um momento de ódio né, você sai pra cantar, pra levar alegria, pra brincar com as pessoas, eu faço isso em todos os shows, e quando voltei pro palco, a primeira coisa que eu falei foi, gente, o próximo Flamenguista que tiver brabo, vem de frente pra eu poder correr, chupa Flamengo, eu nunca vou parar de brincar, esse é o meu jeito, e cara, se ele achou ruim, ele que nunca mais vai me ver cantar. Rapaz, agora é engraçado né, mas imagina o susto na hora, até quando eu vi a primeira vez ali, eu pensei, ah cara, acho que é um marketing né, porque a gente nunca espera que um cara suba no palco ali e ataque o cantor né, inclusive ali poderia ser, poderia acontecer algo pior né, ele cair, bater a cabeça na quina do palco, ou o cara chegar dando uma garrafada no cantor, é algo grave assim né, hoje a gente dá risada, o Bruno dá risada também hoje, mas é algo grave, se a gente for parar pra pensar e analisar mesmo o que poderia ter acontecido, quero saber a opinião de vocês, e eu não entendi praticamente nada assim, porque assim, segundo o Bruno, ele estava fazendo brincadeiras com torcedores do Flamengo, e o torcedor do Palmeiras, será que ele é Palmeiras mesmo, é esse cara? Torcedor do Palmeiras não gostou e foi atacar o Bruno, não é possível um treino desse, ou as vezes o Bruno fez uma piadinha ali do Mundial do Palmeiras né, já que o Palmeiras não tem Mundial, e ele deve ter ficado enfesado, pelo amor de Deus, o Santos perde direto principalmente agora em 2021, o Santos toma fumo, os cara me zoa direto lá nas perguntas no meu Instagram, e eu vou estressar com isso, futebol é isso, futebol é zoeiro, futebol é você ganhar e perder, e saber aceitar a zoação, e também quando você ganha você zoar seu amigo, eu acho que o futebol é pra isso, já que a gente não vive de futebol, a gente não ganha dinheiro de futebol, você tá querendo ficar estressado, tem uma galera que perde a cabeça, quebra a televisão, quebra o celular, pelo amor de Deus né, agride mulher, agride torcedor, vê torcedor de outro time na rua quer bater, sabe, tem uma galera que passa totalmente dos limites né, você tá doido, pelo amor de Deus, é uma galera que, esse cara segundo o Bruno, ele foi apenas retirado pela segurança, mas um cara desse aí tinha que ser chamado a polícia, ainda mais que tinha prova ali de vídeo né, mas enfim, comenta aí abaixo o que vocês acharam, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado, parta no botãozinho vermelho, foi! Tchau! 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 Tchau!